Receba um Kenner de graça na sua casa, novinho, você vai pagar uma taxa mínima de frete. Essa promoção é verdadeira, pessoal? Esse vídeo é informativo e pra você colaborar com o nosso trabalho, tudo que eu peço é que você deixe um likezinho aqui pra que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas. Pois se você não fizer isso, um monte de gente vai cair nesse golpe. Pois eu já te adianto aqui agora, trata-se de um golpe e um dos golpes mais descarados que eu já vi, pois está usando a imagem de outra pessoa. Os caras estão vinculando a imagem do L7 com a promoção da Kenner, pois sabem que o cara tem um patrocínio da Kenner e estão disseminando isso aí em tudo quanto é lugar. Inclusive, aqui no próprio YouTube está aparecendo anúncio sobre isso. Esse aqui é o site oficial da Kenner e como você pode ver aqui, os caras até colocaram um alerta aqui, não caia em golpes, tá? Deixando claro aqui que o site oficial é kenner.com.br. Nada que foge disso, galera, é da Kenner. Nada que foge disso, tem relação com o L7 e o próprio gravou um vídeo falando, pessoal. É golpe, não caia, eu peço. Ele mesmo postou no Instagram dele há cinco dias atrás, porque tem página fake no Instagram disseminando esse golpe e agora os caras foram além. Eles estão fazendo propaganda disso aqui no YouTube, patrocinado. Você entra na home e tem, tá? E pegar essa galera é praticamente impossível. Quando os caras fazem isso, eles estão rodando com cartão de terceiro, estão fazendo isso aí com vários esquemas para que nunca cheguem até eles. É muito difícil, acreditem. É praticamente impossível. Não adianta denunciar, não adianta fazer nada. E se você vier aqui, ó, um vídeo postado no canal aqui da Kenner, no YouTube, tem um comentário aqui, ó. Queria saber de um anúncio que se preencher um formulário ganha um Kenner. É verdade? Pessoal, é fake, cara. É fake. Toda vez que você ficar na dúvida sobre alguma coisa relacionada assim, que parece para você em anúncio, cara, vai no perfil oficial, entendeu? Vai no site oficial, seja lá qual for a empresa, pois qualquer coisa que esteja sendo disseminada pagando um anúncio patrocinado vai estar lá nas redes sociais da empresa. Não caiam em golpe, galera. Essa sandália Kenner de graça não existe, beleza, galera? O próprio L7 falou, toda promoção que rola, campanha, é feita no perfil oficial deles, no Instagram, juntamente com o dele e no site oficial. Faço a disso, não é real, beleza? Se você caiu, cara, foi piques que você fez, alguma coisa assim, faz um BO, né? Se valor talvez faça a diferença para você agora, faz falta. Faz um BOzinho, até mesmo para tentar derrubar isso, né? Eu perdi aqui o link que apareceu para mim, pessoal. Eu não consegui achar novamente, tá? Eu postei apenas no Quai lá para poder alertar o pessoal lá também, pois lá viraliza muito fácil esse tipo de conteúdo. E é isso, galera, o que dá para a gente fazer. E a sua parte você pode fazer colaborando, compartilhando esse vídeo, cara. No YouTube tem uma opção de compartilhamento aqui embaixo. Custa nada você clicar e enviar para um amigo aí no WhatsApp. Já pensou seu colega, Kai? Já pensou um parente seu, Kai? Um primo seu, enfim, um irmão? Cara, dá aquela moral para a gente aí, pois esse canal é aleatório. Tudo o que eu faço aqui é compartilhar o conteúdo sem enviar notificação, pois eu sei que as pessoas vão chegar aqui pesquisando. Pois quando a galera ficar na dúvida, a pessoa vai lá e pesquisa, né? O pessoal pesquisa antes de fazer. Alguns, infelizmente, pesquisam depois de fazer. Se você caiu no golpe, fica com vergonha de comentar. Não comenta aqui, pois o seu comentário vai ajudar outras pessoas a não caírem no golpe. Valeu e até a próxima.